Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre análise de marcha, então a biomecânica da marcha normal. Mesmo porque não tem como analisar uma marcha sem conhecer a marcha normal antes. Quais são as fases da marcha, o tempo de apoio, cada fase em específico. Só que antes da aula, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever aí embaixo, tá bom? Deixe seu curtir, seu comentário, compartilhe esse vídeo aí, que ajuda muito o nosso trabalho. E vamos estudar neuro. Então, dando início à nossa aula, o que nós vamos ver nesse vídeo de hoje? Primeiro nós vamos falar do ciclo da marcha, depois nós vamos entender as fases da marcha, o que acontece com cada movimento, em cada articulação, durante cada fase da marcha, quais músculos são ativos, a forma de contração, e por último nós vamos comentar quais são as formas que nós temos de avaliar a marcha. Então, o ciclo da marcha, ele é dividido em dois períodos. Um período de apoio, que é quando o pé está em contato com o solo, e a fase de balanço, que é a fase em que o pé não está em contato com o solo. E o ciclo da marcha também pode ser dividido em oito fases, que nós vamos conhecer de forma mais profunda daqui a pouco. Quando nós olhamos, então, para a marcha, um ciclo da marcha completo, ele é dividido em 60% em fase de apoio, ou seja, durante a marcha, o pé está 60% do tempo em contato com o solo, está em apoio, e só 40% em balanço. E por que isso acontece? Porque existem fases na marcha em que existe o que nós chamamos de duplo apoio, em que os dois pés estão em contato com o solo. Então, por isso que a fase de apoio é maior do que a fase de balanço, devido ao duplo apoio inicial e terminal. Então, como que se divide a fase de apoio? 10% é aqui na fase de duplo apoio inicial, 40% é na fase de apoio simples ou apoio direto, e 10% de apoio terminal. E como nós comentamos, 40% é da fase de balanço. Interessante lembrarmos que, quando o duplo apoio é omitido, ou seja, quando a pessoa não faz o contato com os dois pés no solo, significa que a pessoa iniciou o modo corrido. Então, quando o indivíduo corre, essa fase de duplo apoio é omitida. O ciclo completo da marcha também pode ser identificado como o termo passada. Então, quando nós falamos passada e ciclo da marcha, significa a mesma coisa, que é quando o membro completou todo o ciclo da marcha. Isso que é a passada, tá bom? Que vai desde o apoio aqui do calcanhar até um segundo apoio. Então, essa distância percorrida é uma passada. Enquanto que o passo se refere ao intervalo entre os dois membros. Ou seja, existem dois passos em cada passada. Então, quais são as fases da marcha? Olhando aqui nessa tabela, então a passada é dividida, como nós falamos, em apoio e balanço. O apoio serve para quê? Para a aceitação do peso e o apoio simples. E que as fases são contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, e a fase de pré-balanço, que é quando já vai começar a fase do balanço. Que daí entra o balanço inicial, balanço médio e o balanço terminal. Então, agora nós vamos estudar o que acontece em cada fase. A primeira fase é a fase de contato inicial, que corresponde a 2% do ciclo da marcha. Ela é caracterizada pelo contato do calcanhar com o solo. Então, essa é a característica da fase de apoio ou contato inicial. Então, para iniciar o rolamento do calcanhar, o tornozelo está em neutro, o joelho estendido e quadril fletido. Pode ter uma leve dorsiflexão aqui, mas comumente está em neutro o tornozelo. Quando nós pensamos em ativação muscular nessa fase, quais músculos que estão ativos? O tornozelo vai ser estabilizado pelo tibial anterior e os extensores longos dos dedos, que também são chamados de pré-tibiais, quando nós falamos de tibial anterior e extensor longo dos dedos. A extensão do joelho é passiva, que ela acontece pela própria inércia do movimento mesmo. E no quadril, os grupos extensores estão ativos para restringir o torque flexor presente, ou seja, para frear o movimento. Nessa fase, quem está ativo são os extensores, glúteo máximo. Tudo bem? Para frear esse movimento de flexão para iniciar a próxima fase, que é a fase de resposta à carga, que corresponde a 10% do ciclo da marcha, em que é a fase de maior atividade muscular, porque nesse momento, o corpo vai estar realizando movimentos nos três planos e o peso do corpo vai ser transferido nesse membro. Então, isso explica o porquê de ter uma atividade muscular muito intensa. E quais são os movimentos que acontecem nessa articulação? Olha aqui, passando de uma fase para outra. Ocorre a plantiflexão do tornozelo, o joelho, aqui ele passa de extensão para uma flexão, para quê? Para a absorção de choque. E quais são os músculos que estão ativos nessa fase? O tibial anterior e os extensores longos dos dedos, que contraem agora de forma excêntrica, então a plantiflexão, ela ocorre devido a uma contração excêntrica dos pré-tibiais. A flexão de joelho, ela acontece pela inércia da coxa, então o avanço da tíbia, então tem uma pouca ação dos isquiotibiais, e o glúteo médio que vai entrar em ação, inibindo a queda da pélvica contra a lateral. Tanto que quando a pessoa tem um comprometimento do glúteo médio, ela apresenta o sinal de Trendelenburg, que é quando a pélvica desaba por uma fraqueza do glúteo médio. Então é aqui nessa fase que nós vemos a ação muito importante do glúteo médio, na fase de resposta à carga. Já a terceira fase é a fase de apoio médio, que é responsável do intervalo de 10% a 30% do ciclo da marcha. Nessa fase ocorre o quê? Uma dorsiflexão pelo rolamento da tíbia. Você está vendo que a tíbia, ela roda no sentido anterior, então ocorre uma dorsiflexão aqui no tornozelo por isso. Ocorre a extensão do joelho, que isso acontece para aumentar a estabilidade no suporte de peso, além da estabilização do quadril no plano coronal. E quais músculos que estão ativos? O tríceps sural agora vai restringir o avanço da tíbia, então agora ocorreu uma inversão da musculatura anterior para a musculatura posterior, que vai frear esse avanço da tíbia. O quadríceps vai contribuir na extensão do joelho, os vassos vão puxar o fêmur para frente, que vai auxiliar então na extensão também do quadril, que acontece aqui, já que ainda há pouca ação dos extensores em si. A fase de apoio terminal, olha o que acontece aqui, ela acontece do intervalo de 30% a 50%. Ela é caracterizada pelo movimento de elevação do calcanhar, ou seja, uma plantiflexão, e queda livre do corpo, então ocorre um deslocamento anterior do corpo, que é o principal componente para a progressão da marcha. Então, o tríceps sural, eles estabilizam a tíbia em relação ao tornozelo, e a tensão do gastroquinêmio destrava o joelho, e a tensão do gastroquinêmio destrava o joelho estendido, iniciando então aí uma flexão devido à ação do gastroquinêmio, que é biarticular. A fase de pré-balanço, que corresponde do intervalo de 50% a 60% do ciclo da marcha, os movimentos que acontecem é uma plantiflexão, uma maior flexão do joelho, deu para ver que ocorreu um aumento da flexão do joelho aqui, e a perda da extensão do quadril, está vendo que aqui tinha uma extensão de quadril, aqui já está indo para neutro. Então, a ativação muscular nessa fase já é limitada, porque se nós formos pensar, agora o peso está sendo transferido para o outro lado, para iniciar o balanço aqui em breve. Então, a atividade do tríceps sural vai diminuir a sua intensidade, e o avanço da coxa acontece devido a uma ação flexora do adutor longo, e adutor magno também. Já a fase de balanço inicial, então agora iniciou mesmo a fase de balanço, então perdeu-se o contato com o solo, que corresponde de 60% a 73% do ciclo da marcha. O movimento que acontece aqui é uma flexão de quadril e joelho, e uma redução da planta de flexão. Então, está indo em direção ao neutro, o tornozelo. Os músculos que estão ativos nessa fase, o ilíaco, que vai realizar então a flexão de quadril, o bíceps femoral, principalmente a cabeça curta, que vai realizar aqui a flexão de joelho. Por que a cabeça curta? Porque a cabeça longa faz extensão de quadril, e aqui está acontecendo flexão de quadril, então é mais a cabeça curta do bíceps que vai agir aqui no joelho. E o tibial anterior e os extensores longos dos dedos, que vai começar a levar o tornozelo em direção a uma posição neutra. A sétima fase é a fase de balanço médio, que está no intervalo de 70% a 85% do ciclo da marcha. Os movimentos que acontecem é uma flexão aumentada do quadril, a extensão do joelho é passiva. O próprio peso da tíbia vai levar a uma extensão passiva do joelho, além de uma dorsiflexão. Então, nesse momento aqui de balanço médio, que acontece a dorsiflexão. E quais músculos que estão ativos? Os pré-tibiais e o ilíaco, principalmente. E a nossa última fase, que corresponde do intervalo de 85% a 100% do ciclo da marcha, que é a fase de balanço terminal, o avanço do membro, ele acontece com a desaceleração do quadril e joelho. Então, a extensão de joelho também acontece, para aceitação de peso, além de uma dorsiflexão. Então, agora, na verdade, está indo para uma dorsiflexão, mas o tornozelo ainda está em neutro, ou uma leve dorsiflexão aqui, porque a próxima fase vai ser de contato inicial. E quais músculos que vão estar ativos? Os isquitibiais vão realizar uma contração vigorosa para restringir a flexão do quadril e evitar, então, a hiperextensão do joelho. Então, os isquitibiais vão estar muito ativos nessa fase de balanço terminal. Os vasos também vão agir aqui na articulação do joelho, além dos isquitibiais, que vão estar realizando aqui a dorsiflexão. Quando se trata de análise de marcha, análise biomecânica da marcha, é importante que nós lembramos que o andar para frente, quando eu peço para o paciente andar em um piso plano, eu vou ver o quê? O padrão locomotor básico do meu paciente. Então, eu vou ver essas fases que eu estudei aqui. Mas existem outras formas de eu aumentar as exigências para que eu possa analisar como que o meu paciente se comporta em diferentes situações. Por exemplo, se eu peço para ele andar para frente e mudar de direção, aí talvez eu vou conseguir ver algum déficit que talvez eu não veria fazendo uma análise do padrão locomotor básico, só pedindo para ele andar para frente. Por exemplo, se eu solicitar para o meu paciente subir uma escada, andar em um terreno irregular, isso vai aumentar muito a demanda dele. Então, isso também pode ser utilizado em uma análise de marcha, depois que eu avaliei a análise do padrão locomotor básico, só ele andando para frente. Além de que, quando eu peço para o meu paciente correr, quando ele está realizando algum esporte, as necessidades musculares e biomecânicas, elas são ainda maiores. Então, lembrando que, apesar dessas variações em complexidades, existem padrões funcionais comuns em todas essas atividades, que é basicamente o que nós aprendemos aqui atrás. Então, durante a marcha, nós podemos dividir o corpo de uma forma funcional em duas unidades. Então, quando nós pensamos no membro inferior e na pelve, nós estamos falando da porção locomotora. Então, quando eu ando, é essa parte aqui que vai me fazer andar. Enquanto que essa porção mais do tronco, coluna e membros superiores, nós chamamos de passageiro. Por quê? Porque ele não está realizando um movimento direto que vai me permitir a marcha. Então, o passageiro, ou seja, a coluna, ela vai ter uma função na marcha de integridade postural, ou seja, manter a minha postura durante a marcha. Enquanto que o locomotor, ou seja, os membros inferiores e a pelve, vão ser responsáveis pelo deslocamento. Uma característica muito importante na marcha é a rotação da pelve. Por quê? Com essa rotação da pelve, o membro que está em balanço, ele vai ter um aumento no comprimento de passo. Então, está vendo aqui o esquema? Vamos imaginar que esse quadrado seja a pelve. Quando ela roda, ela joga o membro inferior para frente. Então, eu acabo ganhando alguns centímetros no meu passo devido à rotação da pelve. Por isso que é muito importante, na análise de marcha, nós observarmos dissociação de cintura, porque os movimentos da pelve são extremamente importantes. Agora, a dúvida que fica, como que eu faço a avaliação da marcha? Então, nós fizemos uma aula aqui em que eu expliquei como avaliar, principalmente, a marcha patológica, então, de pacientes neurológicos, mas de uma forma geral, assim, só para nós comentarmos como que eu posso avaliar a marcha do meu paciente. Primeiramente, uma análise visual, que é quando eu peço para o paciente simplesmente andar para frente, virar e voltar. Então, uma análise puramente visual. O que eu gosto muito de realizar através de filmagem, então, se o paciente permitir assinar o termo, é muito válido. Por quê? Depois, quando você estiver evoluindo, estudando, então, a avaliação do paciente, você consegue pegar alguns aspectos que, às vezes, possam ter passado batido na sua análise lá no momento. E é bom também que você nem se preocupa tanto de fazer uma análise tão apurada ali com o paciente. Você pode avaliar isso depois. Então, eu gosto muito de utilizar esse recurso com o celular, com câmeras, independentemente, dá para avaliar. E, lógico, quando nós pensamos em padrão ouro, o que é melhor de se avaliar a marcha? Então, é através dos laboratórios de marcha. Então, são utilizados refletores em pontos anatômicos específicos. Então, é filmado todos os ângulos. Isso, então, traz muitas informações para quem está avaliando. Depois, isso vai ser convertido em um software de computador. E, além disso, é interessante porque dá para você avaliar pré-intervenção, pós-intervenção, algumas atividades que estão acontecendo aqui em determinada articulação. O laboratório de marcha vai conseguir trazer essa informação para você. Além de que, também, pode se utilizar também a eletroneuromiografia durante para ver como que está a ativação muscular durante a marcha. Então, eu espero que essa aulinha tenha te ajudado. Na verdade, eu pensei em dar uma continuidade para aquela aula que eu fiz de análise de marcha no canal que o pessoal gostou bastante. Na época, eu não decidi falar de biomecânica porque eu achei que iria ser muito pesado numa aula só. Então, eu decidi gravar aqui a parte para vocês, tá bom? Espero que ajude. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixe o seu curtir, comenta aí se você gostou, se ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão também para o canal, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.